Oi gente, aqui é a Ana, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí porque hoje, depois de quase 20 dias, não, 20 dias não, é muito exagero, duas semaninhas aí de atraso, eu trouxe a conclusão de janeiro e a minha tibiar pra fevereiro, vamos lá? Sem mais delongas, vamos falar sobre como janeiro demorou pra caramba pra terminar, foi um mês que teve assim, 4 meses dentro dele, aparentemente, mas de qualquer forma foi um mês que, sinceramente não lembro muito do mês de janeiro que aconteceu, o que eu fiz em janeiro? Enfim, vamos já direto pras nossas temáticas? Primeiro capítulo desse vídeo, músicas Músicas que eu mais ouvi em janeiro e o top 3 aí vai de músicas que mais se destacaram pra mim no mês e que eu fiz questão de ouvir no repeat de uma forma quase que doentia Honey, are you coming to men's skin? Vamos começar já com os dois pés no peito Eu ouvi essa música no final do ano passado e eu, quando eu ouvi pela primeira vez, eu entrei em combustão Meu cérebro entrou em curto circuito, entendeu? Então assim, foi um caso de que eu ouvi a música e falei, nossa, ela vai pra minha playlist e ela foi Então se você não me segue, inclusive, no Spotify, o link tá sempre aqui na descrição, tá bom? A segunda música é de uma cantora que até então eu só tinha ouvido literalmente uma música dela e já tinha sido suficiente pra eu me apaixonar Eu ouvi literalmente uma música dessa mulher, relacionei com um dos meus livros favoritos, quem tá aqui há mais tempo já vai identificar E eu falei, eu preciso ouvir mais coisas dessa mulher e aí um belo dia apareceu nas minhas músicas sugeridas a outra música dela E é uma música que, acho que sei lá, não tem nem dois minutos de duração Mas foi o suficiente Foi o suficiente pra eu virar e falei, vai pra minha playlist agora E ela tá lá, bonita Que é Of Him I Love Both Day and Night Da Andrea von Kampen É uma cantora que eu preciso dedicar algumas horas no meu dia pra parar e ouvir ela de verdade E aí eu vi toda a psicografia da mulher Mas enquanto isso não acontece Essa música Quando eu ouvi ela a primeira vez eu pensei, nossa, ela toca Eu não sei qual que é o rolê, se é a forma como as músicas dela são produzidas ou se há melodia Mas elas, até então, essas duas músicas dela que eu já ouvi me tocam num lugar muito específico Me traz uma atmosfera muito específica Eu não sei por quê E por último, mas não menos importante, a música que me estraçalhou esse mês Que quando eu tô no mood, eu ouço ela no repeat o dia inteiro Porque ela é uma música que ela tem um plot twist Vocês têm noção? Uma música com um plot twist Que é a música I Lied do Lord Huron Só pelo nome de quem tá cantando essa música Já dá pra entender a atmosfera que a gente vai ter aqui, né? É puro sofrimento E exatamente é isso que é entregue É uma música que, assim, sinceramente, ela... Quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu falei Cara, o tanto de livro que eu consigo relacionar com essa música E é uma música muito boa Eu já chorei ouvindo ela Eu já fiquei assim, toda... Entendeu? É um negócio que, assim É uma música dolorida, mas que merece ser ouvida e merece ser apreciada, vamos dizer assim Pra filmes e séries, eu tenho aqui dois filmes e uma série Pra gente já começar com os filmes Eu acho que o primeiro, eu não tenho como não mencionar aqui Porque ele virou o meu filme do conforto O filme que eu assisto pra dormir quando eu tô meio ansiosa Quando eu tô meio sem sono Que é o Castelo Animado Eu juro por Deus, eu não passo dos dez primeiros minutos desse filme Chegou num ponto que nem os créditos iniciais conseguem me manter acordada mais De uma forma positiva, obviamente Porque é um filme que me abraça Independente do momento que eu tô Então, é um filme que eu particularmente amo E eu quero muito ler o livro O Castelo Animado Vamos ver se vem aí esse ano, vai o quê? Mas enfim, eu amo Hall, eu amo Castelo Animado Quero ver se eu leio os livros E é isso aí, próximo Esse próximo eu acho que eu não vi ele em janeiro Eu acho que eu vi ele em fevereiro Então eu vou... Eu vou ficar quietinha, entendeu? Porque eu vou falar dele no concluindo fevereiro Mas a série que eu preciso mencionar aqui é Outlander Porque pra quem não sabe, eu tô lendo os livros desse universo E eu não tô necessariamente lendo os livros pra acompanhar a série em tempo real Enquanto acontece uma coisa ou outra Tipo, ah, leio o livro dois pra ver a segunda temporada Não Até porque eu sou muito apegada às duas primeiras temporadas da série E eu nunca passo delas E aí ano passado eu comecei a assistir de novo a primeira temporada E aí nesse primeiro mês aí do ano de 2024 Eu terminei a primeira temporada Então já comecei a segunda E agora que eu tô entrando no sexto livro Eu já consigo me desapegar um pouco dessas primeiras temporadas Que não tem vários dos personagens que aparecem a partir da terceira temporada Então eu tô começando a andar devagarzinho Entendeu? Vamos dizer assim Até então onde eu tô Se não me engano eu comecei O máximo que eu já fui na série Foi se não me engano até o comecinho da terceira temporada E até então tá bem fiel aos livros, tá? Então pra quem tem curiosidade Tem bastante coisa parecida aí entre a série e os livros Praticamente tudo Até porque a Diana Gabaldon Que é autora dos livros Era consultora pro pessoal da série Então é algo que realmente tá bem fiel A partir do quarto livro Eu já não sei dizer porque eu não assisti a série, né? Mas enfim Outlander é uma série que me acolheu Uma série de livros que me acolheu De uma forma muito grandiosa Eu sinto que já sou parte dessa família, sabe? Então eles merecem um lugar especial no meu coração Agora a gente vai pra minha lista de livros lidos em janeiro Que sinceramente Foi tudo repetido ano passado Foi tudo livro que eu desengasguei Que eu tava lendo desde dezembro, novembro E desengasguei e terminei tudo em janeiro Pela graça de Deus Vamos começar então com Casa de Terri Sangue Que era um planejamento meu De ler pelo menos os dois primeiros livros Pra tá pronta pro terceiro, etc Foi uma coisa que atrasou porque Eu nem tô com o terceiro livro em mãos ainda Então eu tô tipo assim Ai, vem quando vier, entendeu? Quando vier, veio Mas enfim Eu reli Casa de Terri Sangue Mas dessa vez eu tive uma experiência diferente Porque pra quem não sabe Eu li a primeira vez em português Aí eu reli em inglês Isso há muito tempo atrás já E dessa terceira vez que eu tô lendo Eu li pelo audiobook que tem disponível na Audible Em português E aí enquanto eu trabalhava Eu ouvia E foi sensacional Parecia novela Sério, foi maravilhoso Tipo assim Eu trabalhando ali Focando nas artes E ouvindo a Bryce e o Han Posso mal Mas enfim Foi uma experiência maravilhosa novamente Esse audiobook que eu tava ouvindo Já tinha uns três meses Vamos começar por aí Ah, três meses não Vai novembro, dezembro E terminei no comecinho de janeiro Então foi muito bom Dei cinco estrelas Favoritei Porque pra mim Não tem como não dar cinco estrelas Favoritado pra esse primeiro livro dessa série Tá bom? Em seguida eu li um ebook Pra dar uma equilibrada Depois da desgraceira Que é o final do primeiro livro De casa de terra e sangue Se você sabe, você sabe Eu li o livro Retorno ao Vale Da Mônica Cristina E esse livro Ele tinha tudo pra ser bom Ele tinha Cidade Pequena Tinha Romance de Segunda Chance Tinha o mistério Do porquê que a menina saiu da cidade E tals E particularmente Ele tava quatro estrelas pra mim Se não fosse a escrita da autora A Mônica Cristina é uma autora Que eu acompanho já há um certo tempo E eu particularmente adoro os livros dela Todos que eu li até agora Eu gostei pra caramba É muito filminho Sessão da tarde Assim, os livros dela E por isso que eu não sei O que rolou nesse livro aqui Que muita coisa tá estranha Eu não sei se foi falta de uma revisão Não sei se foi Uma leitura beta E não sei o que rolou Mas pra mim Não funcionou o livro Ele era muito quatro estrelas Mas por essas questões mais Mais pontuais Mais textual Eu diminuí essa nota pra dois e meio Porque foi um negócio que realmente me incomodou Que tipo, tinha horas que tava acontecendo um negócio Tava num POV E do nada mudava pra outro ponto de vista Sendo que normalmente é dividido em capítulos Até então tava sendo assim A forma que o livro tava sendo Tava correndo, vamos dizer assim E do nada mudou ponto de vista E eu fiquei muito confusa E aí as coisas se aceleraram De um jeito que eu fiquei tipo Gente, mas o que tá acontecendo, sabe? E foi uma coisa que me incomodou Porque novamente Eu amo a série das Garotas Paradise Eu amo aquela outra série que eu tava lendo Que eu esqueci o nome agora É... Por isso que eu até estranhei Não ter gostado, sabe? Mas assim, se fosse só pelo roteiro Pela ideia geral da história O livro seria quatro estrelas Mas essa questão da escrita Acabou prejudicando bastante a minha experiência O próximo livro que eu li Foi um livro que tipo assim Eu não tava dando nada Quer dizer, eu tava dando sim Porque uma amiga minha gostou pra caramba E a gente tem um gosto muito semelhante pra romance Principalmente romance contemporâneo E... Eu já tinha expectativa Só que na minha cabeça Esse livro era sobre faculdade Hockey na faculdade Mas eu descobri que não é Eu abri as primeiras páginas dele E vi que o cara já tinha saído da faculdade Já tava ali trabalhando na vida dele Era exatamente o que eu tinha pedido Era o que eu precisava naquele momento Entendeu? O primeiro livro é Mile High Da Liston Ford, tá? E é uma série de esportes Não é focada em um esporte especificamente A gente tem... O primeiro é sobre hockey O segundo é sobre basquete O terceiro, se não me engano É sobre futebol americano Não, não é futebol americano não É beisebol Não sei, até porque eu não li ainda Mas... Que sabor Que química desse casal O romance é entre o boyzinho O jogador de hockey E a aeromoça Do time Que leva eles de um lugar pra outro Maravilhoso, tá? A gente tem aqui um personagem Que tem... Que eu me identifiquei pra caramba Ela tem vários problemas com a própria imagem E autoestima E etc E esse livro desenvolve muito isso É... E foi uma história que eu adorei acompanhar A escrita da autora é super envolvente Os hot Olha, passo mal É... Enfim, eu dei cinco estrelas Eu adorei esse livro E eu não vejo a hora de pegar os outros O segundo eu sei que é sobre o irmão Da personagem principal do primeiro E a gente tem uma boa... A gente tem uma boa geral dele aí No primeiro livro Sobre quem ele é E eu tô muito... Eu tô muito curiosa pra ler esse livro Muito Já... Eu não sei se deu pra perceber Mas janeiro foi um mês que Inverteu um pouco os papéis Eu li mais e-book do que... Do que livro físico Justamente acho que por ter sido Tanto repeteco de outros meses Então... Até agora a gente já tem dois livros em e-book E o terceiro também já vai ser em e-book Que é Valiant Da Lauren Dorner Que é o livro... Três? Quatro? Eu acho que é o terceiro livro Ou o quarto Eu não lembro agora Mas é daquela série que eu falei No... Concluindo 2023 Que é um negócio meio... X-Men Meio mutante da Record Assim... Uma coisa que... Que beira... O... 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 Uma coisa... Um CGI meio Teen Wolf Assim... É isso que eu tô querendo dizer É... E... É viciante Não é bom Tá? É básica O clichê Entendeu? Não tem nada de revolucionário Mas é muito... Boa Tá? Porque... Ai, gente É maravilhoso Entendeu? É maravilhoso Virou um Guilty Pleasure Com certeza Igual a Splenet Barbarians Que até agora eu só li o primeiro Mas eu... Vai que eu continuo a série Não sei Mas Guilty Pleasure Dei quatro estrelas pra Valium Gente Maravilhoso Maravilhoso O próximo também foi em e-book Só pra gente contabilizar Muitas leituras digitais Esse mês Que foi Powerless Da Elsie Silver Que é o livro 3 Da série Chestnut Springs Acho que é esse o nome da série Que é sobre Um dos irmãos lá Que é Jogador de Hockey Vi bastante coisa de esporte Esse mês, né? Porra E assim, ao contrário dos outros Dois primeiros livros Que eu dei quatro Cinco estrelas por aí Esse eu dei três Porque eu achei um negócio assim Eu gostei da história De uma forma geral Mas eu achei tão... Tão básica Tão qualquer coisa Assim que eu fiquei Gente, menina Você já... Você já... Ó Entendeu? Vamos crescer Vamos agir igual adulta Vamos tomar a responsabilidade Vamos tomar as rédeas Da sua vida? Porque nada disso Estava acontecendo A menina só ia Caonda e eu Filha Vamos... Vamos reagir Então foi uma coisa Que me frustrou bastante Na história especificamente Então... O romance Eu também... Eu gostei do romance Eles tem química Mas foi uma coisa muito... Conveniente Eu arrisco dizer Mas não sei se é essa palavra Que eu queria usar, não Mas quando eu tava lendo Inclusive esse terceiro livro Acho que veio gente me falar Ah, esse é o mais fraco Alguma coisa assim Mas tudo bem Eu gostei mesmo assim Não foi podre Não foi péssimo Foi só um negócio mediano Sabe? E aí partindo Pros dois únicos livros Lidos físicos De janeiro de 2024 O primeiro É Outlander 5 Que pra quem não sabe Eu tenho esse projetinho De leitura junto com a Cleita E a gente tá lendo Um livro de Outlander Por ano Então a gente faz Várias marcações Das partes dos livros E vamos lendo aí Durante o ano Separando uma X quantidade De páginas Ou X capítulos por mês Até a gente finalmente Terminar o livro E gente A trolha Entendeu? Mil e decentas páginas Cacete Foi muito bom Eu não vou negar Foi maravilhoso Esse livro aqui Eu dei quantas estrelas? Eu dei 5 estrelas Olha só Pra variar Eu acho que os últimos livros dela Foram tudo nessa média De 4,5 5 estrelas E nesse livro aqui Ele apresenta muito Do cotidiano Pra gente Então a gente tá ali Acompanhando os phrasers Não vou dizer quais Não vou dizer quando Mas a gente acompanhou Os phrasers aqui Na rotina da vida deles E aí a gente Gente Tem um personagem aqui Que eu particularmente Não gostava dele No terceiro livro Em boa parte do quarto Eu também não gostei Mas depois ali Do finzinho do quarto Eu falei Não, vem cá querido Vou te abraçar Vamos ser amigo Entendeu? Mas nesse quinto livro aqui O bicho só sofre Puta merda Ele só sofre Tá? Ele não tem um dia de paz O pobrezinho Eu não vou dizer quem é Porque é spoiler Mas o pobrezinho Só se ferra Só se ferra Gente, o final Dá, ó Dói Entendeu? Dói Dói E eu não vou dizer porquê Eu não vou dizer qual Por qual razão Eu não vou dizer nada Mas dói Entendeu? E esse livro aqui Ele tem a ameaça aí De um negócio Que vai acontecer E aí meio que não acontece Então o livro gira em torno De muitas coisas acontecendo Ali do cotidiano Então, ai, fulano vai casar Ai, fulano caiu o primeiro dente Ah, vou fazer tal coisa pra fulano Fica muito nessa coisa do cotidiano Que eu particularmente achei Que ia ser entediante Mas não é Primeiro porque Eu acho que a Diana sabe Equilibrar muito bem Isso dentro da história Ela coloca cenas Cenas muito cotidianas Ao mesmo tempo em que Ela também coloca A dosezinha ali Do romance E eu acho que Justamente por ter Tanto do cotidiano Tanto de coisas familiares Sabe? Eu acho que Isso faz com que O livro se torne Família Sabe? Eu me sinto muito acolhida Por essa história Eu me sinto parte da família Então Foi uma jornada Esse livro aqui, tá? Ai, você me pergunta Anacaru O que você lembra desse livro? Eu só lembro Do sofrimento Específico de um personagem Eu lembro do final Que acontece um negócio Eu lembro do negócio Que rola também Com uma outra pessoa Que eu fiquei Gente Ele não vai morrer Nessa altura do campeonato não, né? Fiquei desesperada Mas A gente também acompanha Enfim A Claire E Enfim Foi um livro que eu amei Foi uma jornada Realmente Tô muito orgulhosa de mim De ter conseguido terminar ele Era pra ter terminado em dezembro Mas porra Terminei em janeiro Um pouquinho de atraso só Então Tá tudo bem Foi uma leitura Que eu aproveitei bastante Eu já sinto falta deles E Como eu falei É uma história Que me abraça muito bem Que eu me sinto muito em casa Então Eu tinha Que dar cinco estrelas Pra esse livro E pra esses personagens De forma geral E por último Mas não menos importante Eu acho que Ele de certa forma Foi o destaque do mês Que foi um livro Que se não me engano Foi repeteco do ano passado também Que é A Far Wilder Magic Da Alison Saft Esse livro já tá aqui no Brasil Tá? Como uma Uma magia fatal A magia fatal Uma magia fatal Algo assim E gente Que sabor Entendeu? Cata a estética Do filme A garota da capa vermelha Aquele com a Amanda Seyfried É isso aqui Entendeu? Aqui a gente tem basicamente Essa menina Que mora sozinha Porque a mãe dela É uma alquimista E a mãe dela Viaja pra caramba Já faz muito tempo Que a mãe dela Não volta pra casa E Aqui a gente tem Um sistema de magia Que é justamente Essa questão da alquimia Que você manipula Os elementos Materiais Etc E Basicamente a gente acompanha A nossa personagem principal Que é a Margaret Se não me engano O nome dela Maggie É a Margaret E A mãe dela Como eu falei É uma alquimista E Basicamente existem esses seres Que Foram em tese Criados pelos deuses E aí esses seres Têm poderes E aí existe uma Eles tacam terror Basicamente E aí Basicamente Quando um ser desses Aparece em algum vilarejo Alguma cidadezinha Alguma coisa O povoado ali se une Pra ir caçar o bicho E vira realmente um evento Um torneio Uma celebração Vamos dizer assim Em contrapartida A gente tem o nosso querido Que eu já esqueci o nome A gente tem o Wes Ele é um aprendiz De alquimista Que ele vai Pra cidade da Margaret Porque ele sabe Que a mãe dela É alquimista E ele quer ter aulas Com ela Porque ele basicamente Foi rejeitado Por todos os outros alquimistas Que deram aula Pra ele até então Chegando na cidade Da Margaret Ele percebe Ela conta pra ele Olha minha mãe Não tá aqui em casa Mas se você quiser Ficar aí até ela voltar Fica à vontade E ela é bem reticente Na verdade No começo E Basicamente Essa criatura aí Mágica Começa A atacar o terror No vilarejo da Margaret Então Como eles inauguram A temporada de caçada Pra se dizer o mínimo Ela pega e se inscreve Mas não somente isso Ela bota o Wes junto Porque pra se inscrever Você precisa ser Um caçador E também ter a companhia De um alquimista Então ela fala Aí ó Filho Você fica Mas você me ajuda Entendeu? Vamos fazer um bem bolado Aqui E é uma história Sensacional É uma história Brilhante Eu acho que o romance Surge muito gradativamente De uma forma muito cuidadosa E delicada A gente tem questões Que aprofundam demais Os personagens Não fica aquela coisa Super rasa A gente tem toda a questão Da Margaret com a mãe dela Da negligência Que a gente tem aqui A gente tem todo o rolê Com o Wes E com o preconceito Que ele sofre Então a gente tem muito Sobre Intolerância religiosa Preconceitos De forma geral Então isso também É abordado na história Eu acho que assim De início Você acha que vai ser Uma história X Só que você começa A pegar a profundidade Desse livro aqui E é sensacional O romance entre eles Gente A caçada toda É uma atmosfera Muito mágica Então assim ó Se você gostou De A enciclopédia de fadas De Emily Wilde Se você gostou De Feitiço nos Espinhos Se você gostou De Uma bruxa no tempo Até esse Bobear um pouco De Príncipe Cruel Sobre a atmosfera Uma coisa mais sombria Vai Vai pra uma magia fatal Porque é um prato cheio A atmosfera disso aqui Gente Juro Vai chegar o inverno Aqui no nosso país Vai chegar o frio Vai chegar as baixas temperaturas E eu vou reler esse livro Tomando um cafezinho Com canela Entendeu? Porque Casa Faz sentido A menina ela mora Ao redor de uma floresta Cara E ela Mano É um negócio bizarro Porque tem umas cenas Que quando essa criatura Eventualmente aparece De relance Assim na frente Da Margaret Toda a atmosfera Do livro muda Olha Até me arrepia É bizarro É bizarro Ela diz A autora Descreve isso De uma forma Que você sente Você sente Que você tá ali Naquela floresta Com a Margaret Você sente o arrepio Você sente A brisa estranha Soprando Ou você sente A falta da brisa Do vento Nas árvores Cara É bizarro Isso aqui Isso aqui Foi monumental Entendeu? Eu dei 5 estrelas E eu favoritei Eu amei esse livro E eu tô muito feliz Que ele já existe aqui no Brasil Muito que bem Vamos para a minha TBR de fevereiro Que ela em tese Já tá em andamento O primeiro livro Que eu quero ler esse mês É A Equação Perfeita do Amor The Soulmates Equation Da Christina Lauren Que vai ser meu primeiro contato Com as autoras Então eu tô bem curiosa Comprei esse livro aqui Há um tempão E nunca dei uma chance pra ele Então eu sinto que ele vai ser um romancinho Muito gostosinho de pegar Entre os outros livros Que eu separei aqui O segundo livro Que eu vou começar Mas não necessariamente terminar Eu acho impossível Terminar ele em fevereiro É Outlander 6 Um Sopro de Neves Cinzas Eu já comecei a ler Eu li, sei lá 30, 50 páginas Então ele vai ser o livro Que vai estar me acompanhando Durante o ano inteiro Eu até fiz a separação Das partes do livro aqui Então espero conseguir ler Pelo menos uma por mês Tô muito curiosa Porque Olha a capa desse livro Olha só Bem pacífica, né? Bem pacífica Nossa, olha Nem dá medo Mas enfim Eu tô com boas expectativas Pra esse livro aqui Eu acho que agora A coisa vai começar A pegar mais E eu tô preocupada Porque eu amo todos eles Eu não quero que aconteça Nada com nenhum deles Eu não vou dizer quem são eles Porque é spoiler Nessa altura do campeonato Tudo que eu falar É spoiler Então eu tenho medo Eu tenho medo Entendeu? E por último Mais ou menos importante Sim, a minha tibiar Consiste em dois livros e meio Porque, assim Vocês vão entender Quando eu mostrar Esse último livro Eu já comecei Casa do Céu e Sopro É uma releitura Tá? Pra quem não sabe Quem não me acompanha Há tanto tempo Eu li esse livro Quando ele foi lançado A primeira vez E eu tive uma péssima experiência Porque eu já tinha Pego spoiler E aí eu só engoli o livro Não consegui absorver Absolutamente nada E não gostei da leitura De forma geral Então, nessa minha releitura Pra aquecimento Pro terceiro livro Eu tô conseguindo engolir Muito melhor As informações que a gente tem aqui Tô conseguindo pegar O fio da meada Com muito mais facilidade aqui E como vocês podem ver Porque a gente tem um arco-íro De post-it, entendeu? Mas todos eles são intencionais, tá? Eu separei uma cor de post-it Pra cada personagem Pra cada núcleo E, eventualmente, vai sair um vlog Sobre esse livro aqui no canal Então, fiquem atentos por aí, tá bom? Meu terceiro livro de Crescent City Ainda não chegou Por isso que eu nem enfiei ele Nessa tibiária Eu não quero nem saber disso agora Entendeu? Porque, pra mim O meu mês de fevereiro Ele vai consistir em Casa de Céu e Sopro E a Equação Perfeita do Amor Pra equilibrar, entendeu? Porque Meu terceiro, como eu falei Meu terceiro livro de Crescent City Nem chegou ainda Então, assim Eu não tenho pressa nenhuma Pra terminar Casa de Céu e Sopro Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo Me conta O que você leu Nesse mês infinito Que foi janeiro O que você mais ouviu O que você assistiu E que mais gostou E qual que é a sua tibiária Pra fevereiro, tá bom? Então é isso, gente Mil beijos pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima